Fala meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias Esse que vos fala é Heitor Dias Thaís e Dias E no vídeo de hoje nós vamos falar pra vocês como a gente nos conhecemos, nós dois Se Heitor deixar, né? Porque ele tá aqui, não tem com quem fique com ele, né? A gente tá tentando ficar com ele aqui pra gente gravar, né meu filho? Vai ficar quietinho, não vai? É Tudo começou em 2011, quando nós nos conhecemos Nós nos conhecemos como? Na igreja, não foi? Foi Em um evento que a minha banda foi lá tocar, como eu já falei pra vocês Minha banda foi lá tocar, ela ficou me olhando, me admirando, eu lá tocando, mas eu nem vi ela Não prestei atenção nela Se acha, não A gente passou muito tempo sem se reencontrar A gente foi se reencontrar, um dia que ela estava ensaiando na igreja Eu fui lá, fazer uma visita Aí vi ela lá, muito bonita, muito gostosa Mas eu fiquei assim Mas não? É mentira? Mas tu não pode falar isso? Pode sim Você não tava pelada? Depois de muito tempo que a gente se viu, a gente veio se reencontrar mesmo no Orkut, gente A gente conversando no Orkut Eu adicionei ela, ela me adicionou Aí ela disse, você lembra de mim? Aí eu disse, com certeza Foi no MSN Foi no Orkut primeiro Depois foi que foi no MSN Não, foi no Orkut Você disse, você lembra de mim? Eu disse, com certeza, né? Como é que eu ia poder me esquecer de você? Só falar nisso Aí depois de muito papo no Orkut, a gente foi pro MSN E na época eu ainda trabalhava na pizzaria Como eu falei pra vocês Aí meu dia de folga era na segunda ou era na terça? Terça Era na terça-feira E toda terça-feira, quando eu folgava, ela entrava, né? Pra conversar comigo, que ela estava afim já do gato Coitado Aí toda terça-feira, a gente conversava e conversava Aí eu conversando com ela e mais dez, né? Safado, muito safado Abria dez conversas da MSN e conversava com todo mundo Desenrolado Não, cê é vergonha Gatinho manhoso Aí o que que acontece? Um dia eu chamei ela pra sair Eu disse, vamos sair? Ela disse, olha, mas eu não posso ficar Porque eu sou uma moça direita Eu sou de igreja Eu só posso namorar Aí eu disse, tá bom, não é, tu vai ficar não Vamos só se conhecer Vamos pro shopping A gente foi assistir um filme Chegou no shopping, a gente assistiu o filme Dez minutos de filme, quando acabou O estrelho, meu amigo Eu já estava assim, agarrado no pescoço da negra Eu disse, minha cara, me deu um beijo aqui Ela disse, olha, eu não posso ficar com ninguém Eu disse, ah, pô, então você quer namorar comigo? Aí ela disse, você vai enfrentar a minha mãe? Eu disse, minha filha, meu negócio é com você Não é com sua mãe não, né? É, meu amigo A mãe dela não queria que ela namorasse com ninguém não Queria que ela ficasse pra, sei lá, freira era Sei lá, o diabo ela queria Aí lá no cinema ela disse que sim A gente se beijou Quer dizer, ela não disse que foi nada, né? Inventou essa desculpa Você me pediu pra namorar Inventou essa desculpa da mãe dela Você vai enfrentar a minha mãe Aí pronto Eu lasquei ele, foi no beijo Não disse mais, foi nada Aí ela disse, domingo eu lhe espero, viu? Lá na igreja Que o pastor vai abençoar nosso namoro Eu disse, eita, agora lasco Aí eu disse, não, mas eu não estou indo pra igreja Porque eu trabalho à noite E não tem como eu ir Aí ela disse, não Lá na minha igreja tem culto de manhã De tarde e de noite, meu amigo Você não escapa não Você tem que ir um desses Eu disse, tá bom Domingo de manhã eu vou Aí fui Cheguei lá, tava eu e ela sentados Aí eu disse, tua mãe é daqui, né? Dessa igreja? É, né? Cadê ela? Tava na frente Ali na frente, aonde? Quando terminar o culto, tu me mostra, né? Meu amigo, quando terminou o culto A crente ninja Sumiu Quando eu disse, cadê tua mãe? Ela disse, já foi Menina, ela passou como uma bala pela igreja E ninguém viu Aí fomos lá na frente Pastor, abençoou Que Deus abençoe Relacionamento de vocês E tal Abençoou A gente ficou abençoada Até hoje Nisso, a gente desceu pra casa dela Que ficava perto da igreja Quando chegou lá A mãe dela não queria nem ver ela Pintada de ouro Aí chegou a minha cunhada Pra me conhecer Pra se mostrar Meu cunhazinho Você quer almoçar? Você toma refrigerante? Quem é que não toma refrigerante? Pelo amor de Deus A mãe dela passou duas semanas Sem olhar pra cara dela Sem conversar com ela Devido a ela não morar Ela não queria que ela namorasse Queria que ela fosse freira Eu acho Nesse meio tempo Eu ainda trabalhava na pizzaria Aí eu pedi um aumento Ao meu ex-patrão Ele não quis me dar Nem terminei a história Num domingo desse, né? Mas então Ele comprou A máquina que eu pedi Pra ele comprar Só que A produção aumentou pra mim, né? Porque eu tava trabalhando Pra duas lojas Eu pedi um aumento Ele quis me dar cem reais Eu disse Não, não quero não Aí comecei a dar nocego Faltei uns dias Era final de semana O dia que mais derra movimento Acabou que ele Me deu as contas Me demitiu, né? Recebi o seguro-desemprego Passei quatro meses Desempregado Mas recebendo o seguro-desemprego Não tava me sustentando, não Com o tempo Minha sogra aceitou Nosso relacionamento, né? Porque eu ou aceitava Ou não aceitava Eu cheguei E tomei conta da mulher mesmo Pronto É... Mas quem se apaixonou Ficou calada Confirou, viu? Depois que eu comecei A namorar com ela Aí eu não tinha mais desculpa, né? Na igreja dela Tinha culto na segunda Na quarta Na sexta No domingo De manhã De tarde De noite E ela ia todos os cultos Segunda, quarta, sexta, domingo E eu tinha que ir junto, né? Quando eu não tava mais trabalhando Aí eu tava lá Todo culto Quando o seguro já tava Perto de terminar Eu fiquei desesperado, né? Desempregado Agora eu já tinha uma namorada, né? Agora não era mais só eu Então eu tinha que Vez ou outra dar um presentezinho Comprar um negócio e tal E até enrolava, né? Enrolava não, rapaz Eu sempre dei Enrolava Sempre dei presente, rapaz Desse falador E sim, aqui na Páscoa Ninguém comia chocolate, não Como se referia a chocolate, não A Páscoa É, porque Tô certo ou tô errado? Sim, você refere Mas só que a pessoa não é Páscoa não tem nada a ver com coelho O que é que tem a ver? Coelho com chocolate Coelho não bota ovo Nem muito menos de chocolate Não, viu? Não venha, não Viu? Fala porque você não dava Porque era Porque você não queria Também Seguro tava acabando Tava ficando desesperado Então eu coloquei um currículo Em uma outra área Porque eu não queria mais trabalhar Em negócio de pizzaria Restaurante Onde eu trabalhava demais Sem trabalhar seis domingos Pra poder folgar um Quando chegava esse seguro Eu não folgava Então eu fui pra outro ramo Pra outro setor Deixei um currículo Em uma farmácia Perto da casa dela E passou-se um tempo Me chamaram Pra uma entrevista Nessa mesma farmácia Eu fui lá Fiz a entrevista Direitinho Passei Fui trabalhar Bem perto da casa dela Então era só o que eu queria, né? Trabalhando perto da casa dela Na hora do almoço Eu ia almoçar lá Quando eu tava trabalhando Na noite Que tinha janta Eu ia jantar lá Isso quando ela não trazia pra mim, né? Tá vendo como se acha? O nosso relacionamento Foi crescendo Foi avançando E o primeiro passo Que a gente tomou Foi a gente querer casar Porque ela dizia Olha, eu quero casar Quero ter uma festa Quero não sei o que Não sei o que Mas a gente pobre Não tinha condições Eu disse Não, minha filha Vamos fazer o seguinte Vamos batalhar pra ser alguém na vida Eu mandei ela fazer faculdade, né? Foi, né? Foi ele, né? Ele que ia fazer o Enem E puxou A gente foi fazer cursinho junto Fizemos o cursinho A gente fez dois cursinhos juntos Primeiro a gente não conseguiu nada No segundo, enfim A gente conseguiu Passei pra fazer faculdade de farmácia E ela pra fazer CIT Depois de um ano e meio Trabalhando nessa farmácia Eu consegui ser promovido Para atendente Que é o balconista Pessoa que vende os medicamentos Isso já era um passo a mais Pra aumentar meu salário Pra gente poder Conseguir comprar uma casa Pra gente poder se casar Pra gente poder morar junto, né? Aí depois dessa promoção do trabalho A gente tentou comprar uma casa Só que não deu certo Porque as casas que tinha pra vender Era tudo longe A gente não tinha carro Não tinha moto Não tinha nem bicicleta Então ficava difícil Pra gente morar em uma outra cidade Que não fosse Natal Trabalhando e estudando aqui Então não conseguimos Então o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu alugar uma casa Foi? A gente decidiu alugar uma casa Alugamos uma casa Começamos a comprar as coisas Que a gente não tinha nada E resolvemos casar apenas no civil Porque não dava pra gente fazer festa, né? Não tinha dinheiro pra ir Então a gente fez essa loucura De ir morar dentro de uma casa Assim que a gente se casou, né? Alugamos uma casa Não tínhamos nada Compramos geladeira Compramos TV Cama, guarda-roupa Tudo de uma vez Parcelamos em não sei quantas vezes Pra poder entrar dentro de uma casa Tendo alguma coisa Porque eu optei Possuir os meus novos De que fazer a festa, né? Porque eu tinha que escolher um ou outro Eu escolhi esse Porque a gente não tinha condições Pra fazer essas coisas Tudo, né? A gente foi morar dentro dessa casa Dentro de uma vila Bem pequenininho Um quarto As coisas ficavam muito apertadas Tanto que teve gente Que comprou um guarda-roupa Que não cabia dentro do quarto Pra vocês terem uma ideia Como era pequena essa casa, né? Na verdade? Não era o guarda-roupa? Porque você fala que era grande, né? Não, porque a pessoa mora dentro de uma casa Aí vai comprar um móvel A pessoa não mede o tamanho Que vai caber o espaço Gente, eu nunca fui casada Eu não tenho costume disso Ele fica me culpando por uma coisa Que eu nunca tive experiência Eu nunca tive experiência Aí o guarda-roupa não cabia dentro do quarto Aí ela disse Vamos colocar ele assim Enviesado No meio do quarto Onde é que ela se viu isso? Minha gente, pelo amor de Deus Depois de muita arrumação A gente conseguiu deixar o guarda-roupa Dentro do quarto Mas só abria duas portas Era de oito portas Não era o guarda-roupa? Era Era de oito portas Só abria duas Depois, quando a gente terminou De pagar ele Ela conseguiu vender o guarda-roupa Aí a gente comprou um outro Menorzinho De porta de correr Que dava pra A gente abrir as portas De guarda-roupa O problema não era os móveis O problema era a casa É verdade Mas a pessoa mede Quando vai pra dentro de uma casa Quando a gente terminou De pagar esses móveis A gente comprou uns outros Só que a casa Como era muito pequenininha E não tinha espaço Muito pra gente E a gente também pagando aluguel Aí a mãe dela tinha uma casa Que estava desocupada Aí ela cedeu pra gente Morar lá A gente fez algumas reformas Na casa Que o banheiro estava todo destruído O piso Algumas paredes Assim Era muito apertadinha A gente derrubou umas paredes E entramos dentro dessa casa Pra nossa surpresa Com três meses Quando a gente estava dentro da casa O que é que acontece Fui demitido Da farmácia Eu gostava de trabalhar lá Porque o dinheirozinho Era bonzinho Pra época A casa da mãe dela Ficava bem pertinho Do meu trabalho da farmácia Então eu ia E vinha a pé Era bem pertinho Certo dia eu saí pra trabalhar Cheguei lá Toda arrumadinha e tal O gerente me chamou E disse que eu não fazia Mais parte da empresa Aí eu voltei pra casa Desorientado Triste no meio da rua Assim Sem saber o que fazer Como que ia dizer isso pra ela Quando eu cheguei em casa Que eu tinha saído pra trabalhar Ela dormindo Eu acordei Thaís Tiago O que você tá fazendo aqui? Eu fui demitido Eu não acredito não E agora o que será de nós? A gente ficou isso Meu Deus Meu Deus Não aconteceu Então Então pessoal Nossa história É cheia de reviravoltas Como vocês já podem ver Tanto a minha Quanto a minha Junto com o Thaís Tem muitas reviravoltas E como eu creio Que o vídeo já está muito comprido A gente vai fazer uma outra parte Concluindo essa história Quero pedir pra você Que assistiu até aqui Pra clicar no botão do gostei Clica no botão do gostei Que você ajuda demais No crescimento do nosso canal Se inscreve se você não tiver Se inscrito ainda E compartilha esses vídeos Olha que história de superação Olha só esse casal Como eles são muito atores Desde já Eu quero agradecer imensamente Por você ter assistido o vídeo Até aqui né Então um forte abraço Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E tchau